Quem fica e quem sai do Botafogo para ano que vem? Olha só, rapaziada. Fica, sai. Gatito. Gatito simplesmente não joga um ano, né? Gatito ninguém vê em campo há mais de um ano. É, aparentemente, ele tá com esfarelamento ósseo, ok? Né? Então, assim, não sei o que aconteceu. Acresceu mais de um ano. Ele tá com um ano e dois meses que ele não entra em campo, pô. E foi uma lesão na seleção. Eu acho. Agora eu falei um pouco sem certeza. Mas na seleção. Porra, não dá pra confiar muito no físico dele. Não tem como. Dito isso, fica, pelo amor de Deus. Miau! Miau! Diego Loureiro. Cara, alguns jogadores aqui me seguem, né? Então você vai ficar meio triste com o que eu vou falar aqui. Mas foda-se. O Diego Loureiro. Porra, com todo carinho que eu tenho por ele. O moleque é da base. Um dos líderes do elenco. Porra, ele no vestiário. Porra. Ô, potatis. Tati por um. Ô, potatis. Tati por um. Ô, potatis. Tati por um. Porra, doidão. Não, mas eu não consigo confiar nele. Não consigo confiar nele, cara. Tá ligado? Não consigo confiar. Pô, chute fora da área eu fico nervoso. Chute fora da área eu fico nervoso. Mas vai ficar. Vai ser um bom reserva. Diego Loureiro. Ficou. Douglas Borges. Pô, mano. Eu acho o Douglas Borges. Mesmo nível do Diego Loureiro. Ou seja, eu não confio também. Não, mentira. Que isso. Ele. Ele é muito bonito pra goleiro. Isso tem que ser frisado. Na verdade, ele é mais bonito nessa foto. Cara, eu nunca vi isso. Um jogador que a melhor foto dele na vida é a foto de apresentação do bagulho. Papo reto. Ele não é. Ele é bem mais feio que isso aqui, tá? Ele é bem mais feio que isso aqui. Porra, mano. E ele me segue. Não tem como. Puta que pariu. O fato dele me segue. Ele comenta em tudo que eu posto. Ah, vai meter o pé. Douglas. Porra. Você tava no Volta Redonda. Porra. Na moral. Tava no Volta Redonda. Porra. O Botafogo te pegou aí. Te botou pro mundo. Você não vai. Você não joga. Abaixo da Série B na tua vida. Nunca mais. Nunca mais. Nunca. Você não ganha menos de 50 mil reais. Mentira. Vai ganhar assim. Você não ganha menos de 30 mil reais. Daqui até o resto da sua carreira. Tem mais o quê? Uns 5 anos de carreira? Forçando pra caralho? Porra. Quanto dinheiro aí que tu vai ganhar na tua vida? Pelo amor de Deus. Fora o dinheiro que o Botafogo deve estar te devendo e você vai ganhar. Entendeu? Porra. Vai embora. Vai embora. Vai ser feliz, irmão. Vai jogar. Vai mostrar seu trabalho pros outros. Coisa linda. O Hugo. Ele lembra um pouco o estagiário. Só que mais feio. Tá ligado o que eu tô falando? Não tem o quê? Dialan, estagiário. Ele lembra alguém, mano. Papo reto. Ele não parece o estagiário Série B. Pô, você não tem como meter uma tatuagem no pescoço antes dos 25 anos de idade. Pô, tu não pode crescer com esse estigma. Não tem como, cara. Fica. Ué, dá base. Eu tenho, porra, boa vontade com a base. Tá ligado? Não tem como. Jonathan. Caralho, Jonathan. Tu não é bom jogador. Desculpa te falar isso. E além de você não ser bom jogador, tua orelha direita é pontuda. É pontuda. É pontuda tipo duende, tá ligado? Eu não sei até que ponto dá pra confiar em alguém assim. Tá ligado? Não sei até que ponto. Olha aqui a orelha dele, mané. Parece um pouco o Piccolo do Dragon Ball. Não sei se dá pra confiar ou não, mané. Vai embora. Pra mim, vai embora. Pô, não tem condição, rapaziada. Daniel Borges fica. Veio do Mirassol. Quando o cara beija escudo depois de gol, já me ganha. Daniel Borges fica. Bom jogador. Dá pra ser um bom reserva. Fica. E é bom, cara. E é bom também. O que conta muito pro Daniel Borges. Conta muito a favor dele. Conta muito o fator de que o Douglas Borges vai sair. Então, a chance dele se destacar mais é muito grande. Porque as pessoas às vezes não falam Daniel Borges com medo de errar o nome. Aquele lateral lá que veio do Mirassol. Ele não fala o nome dele. Porque tem medo de falar errado o Douglas Borges. Sendo que é Daniel Borges. Entendeu? É um dois nomes descompostos. Com Borges no fim. Com D. É difícil. Então, a saída do Douglas Borges vai, de fato, agregar muito na carreira do Daniel Borges. Jonathan Silva mete o pé. Principalmente porque foi acusado de bater na esposa. E também tá jogando mal pra caralho. Saiu daqui e eu achei que ele ia ser um novo craque. Voltou. Voltou? Não sei se voltou ou não. Não voltou, pô. Não voltou. Aparentemente ficou lá. É impressionante. Porra. É impressionante, cara. Não me pegou. Desde que voltou. Jogando nada. Carlinhos. Cara. Tá ligado quando o Dito, o Pokémon, se transformava em alguém e ficava só a pupila do olho. Vocês lembram disso? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quando o Pokémon Dito se transformava em alguém, ele ficava só com a pupilinha aqui, ó. Puf, puf. Aqui, ó. Pokéchu. Puf, puf. E o olho do oeste era assim. Mas a pupila ficava assim, porque isso aqui é o Dito, não é a pessoa. Pô, moleque. Parece muito que é o Dito Carlinhos. Tá ligado? Tipo assim, olhando daqui, só consigo ver a pupila. Caralho, parece muito o Dito Carlinhos. Fica. Bom jogador. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Carlinhos. Dito isso, mentira. Rafael, esquece. Ídolo. O cara já chegou a ídolo. Pra mim, assim que ele assinou o contrato, já iria pro Muro dos Ídolos. O cara tava na Europa, veio jogar a segunda divisão. O cara é um torcedor. Tipo assim, se ele não fosse jogador, ele seria da TJB, da Fúria. Seria, pô. Ele seria da de uma organizada, o Rafael. Tem jeito. O cara seria da organizada, pô. Ele é maluco. Ele é fogão maluco, louco. Vai trazer um irmão também de rolé. Porra. Veio esse ano pra se ambientar, coisa e tal. Fazer parte do documentário que vai sair agora. Entendeu? Essa é a função dele, porra. Porra, moleque. Pro documentário, tem um cara conhecido que jogou no Manchester United. Jogou na seleção. Vim pro time é muito rico pro documentário. Pro documentário, porra. Mas é muito bom pro documentário ter um que é a mais que é outra parada, pô. Marketing. E ano que vem vai deitar, pô. Vou além. Vamos chamar de louco, tá? Pô, mano. Não quero nem falar isso, mas vou falar. Foda-se. Vou até me esconder. Eu vou até me esconder. Pra vagabundo não ter isso... Não ter isso gravado. Pera aí, deixa eu me esconder aqui, ó. Se ele jogar bem pela lacuna na lateral direita da seleção, tem chance dele ir pra Copa. Até porque a Copa é só no fim do ano. A vaga tá em aberto. Ponto final. Joel Carly. Joel Carly. Joel Carly. Pô, irmão. Esse cara, de fato, pra mim, pra mim, ele tem que tá no muro dos ídolos. Tem pra onde correr. O cara voltou. O cara, porra. Ele foi tirado pelo Monte Negro. Foi tirado. Não merecia ter ido embora. Se ele estivesse aqui, se ele estivesse aqui em 2020, a gente não cairia do jeito que foi. A gente cairia ainda, tá? A gente cairia. Não vou mentir também, não. Mas vagabundo não ia zoar o plantão. Pessoal não ia pra Nike. Por causa dele. Ele não ia deixar. Mas a gente cairia. Não em último. Talvez no décimo oitavo ali. No décimo sétimo. Com muita, muita sorte. Mas cairia também igual. Porra, ele... Nasceu... Cara. Ele nasceu pra jogar no Botafogo. Nasceu. Ele tem a cara. Mas... Ano que vem. Ano que vem. É ali no banco. No vestiário. Dando a vida. Porque eu tenho medo do Carlos na Série A, tá? Tenho medo do Carlos. Ele tá... Ele... Porra, se posiciona muito bem. Não tem jeito. É muito líder. Capita. Mas na Série A o bagulho vai engrossar, mano. Vai... Vai engrossar. Não tem o que fazer. Então eu tenho medo de... Porra, vem um... Sei lá. Vem um atacante veloz. Rapidão. Bom pra caralho. Pra cima dele. Porra, não vai ter jeito. Não vai ter ponto de fugir. O cara vai... Vai azedar. Tanto é que em 2019... 2019? Em 2019? Pô... Tem jeito, rapaziada. Vários gols na conta dele. Vários, vários, vários. É verdade. Série B. Pô, capitã... El capitán, líder. Pô, felizasso que voltou. Mas ano que vem... Vai continuar. Eu quero que continue, tá? Mas... Pro banco. Vamos lá. Carre. Gilvan. Isso aqui é ruim, hein? Isso aqui não é bom zagueiro, não. Isso aqui, meu amigo... Caralho. Papo reto. Tipo assim, não tem como um zagueiro chamado Gilvan... Ser habilidoso, né? Zagueiro já é difícil ser habilidoso. Gilvan. Desculpa, rapaziada. Ah, preconceito com teu nome. Pode ser. Pode ser. E ele cumpre exatamente o que a gente espera dele. Um cara que deixa buraco. Deixa buraco mais do que... Trator. É? Azagueiro esburacada, porra. É? É? Parece o meu irmãozinho. Meu irmãozinho vai pra praia com aquele baldinho dele. Meu irmão, seis anos. Vai fazer seis anos agora. Praia. Baldizinho. Pazinha. Cava, 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 cava. Cheio de buraco. Cheio de buraco. Porra, é o Gilvan. Zaga com ele, não tem como não, rapaziada. Gilvan. Esquece. Vai embora. Cano. Muito criticado ano passado, inclusive por mim. Inclusive por mim, tá? Tem que ser falado aqui. Muito criticado. Mas, dois fatores eu tenho certeza que vão mudar a vida dele. Primeiro, ele é fogo. Não é botar foguinhas de criança, não. Mas, pô, o moleque é da base. Se reencontrou esse ano. Liderança. E, dois. O documentário, minha rapaziada. O documentário vai mudar completamente a ótica que a gente tem sobre o Canu. Completamente. A ótica que nós temos sobre o Canu vai mudar completamente. O que ele fez desse ano nos bastidores vai ser um bagulho... Irmão, a gente vai olhar diferente. Eu acho que vai valorizar ele no mercado do futebol, tá? Ele vai ser valorizado no mercado do futebol, Canu. Mercado. Ah, ele quis ir embora. Ele ficou porque a gente deu um dinheiro a mais. Beleza. Ok. Passou. Fica. Fica. Bom zagueiro. Canu. Lucas Mezenga. Porra, aí é foda. Lucas Mezenga. Ele, porra, fez uma das maiores burradas que eu já vi na minha vida, mano. Bom zagueiro. Bom zagueiro. Pô, entrou muito bem. Sobrinho do Bruno Mezenga. Só que, caralho, ele quis entrar com uma ação contra o Botafogo pra ir pro Kuwait, se eu não me engano. Pô, de bobeira. De bobeira. Ele colocou a gente na justiça porque o Botafogo não pagou o FGTS dele, sei lá. E aí foram ver o valor da dívida. Era tipo assim, 40 reais. Tipo assim, um bagulho surreal. Surreal, surreal. Pra ir pro Kuwait. Qual é, doidão? Foi 700 reais. 700 reais. Só que, pô, é bom jogador, mané. Acho que esse ir embora dele teria que ser vender, né? Ele não é nosso, isso é foda. Teria que ser vender, não tem jeito. Pô, muito burro, muito burro. Pô, o Bruno Mezenga não fazia coisa boa dentro de campo. Vai ser empresário dele pra quê, né? Qual é a chance do Bruno Mezenga de ser um bom empresário? Nenhuma. Caralho. Custava? Falar assim, porra, tio. Tu não sabe de porra nenhuma. Na moral, vai tomar no cu. Porra, não fode. Desligar o cara do Bruno Mezenga. Caralho. Qual é o seu empresário? Bruno Mezenga. Aquele? É. Porra. Caralho. Brincadeira. Mete o pé, vai. Romildo. Cara, eu acho que no mundo, no mundo inteiro, no mundo inteiro, o Romildo é o Romildo com menos cara de Romildo. Nunca teve um Romildo que menos se parece com o Romildo como esse Romildo. Tá ligado? Não tem. Não tem. É impressionante. Lembrando que ano passado, no jogo contra o Vasco, ele passou mal de calor num jogo à noite. Tá? Num jogo à noite. Isso pesa muito contra ele. Pesa muito contra ele. Mas caralho, irmão, o fato de você não se parecer com o Romildo me pega um pouco também, sabia? Cara, é muito cara de não Romildo, cara. Puta que pariu. Mete o pé. É fraco. É fraquinho. É fraquinho. 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 Kaique. O cara com 20 anos. Caralho, moleque. Esse cara ter 20 anos é um negócio inacreditável. Esse cara ter 20 anos e o pescoço dele. Olha o tamanho do pescoço desse fera, irmão. O pescoço dele é minha coxa. Essa espiada com um cara com idade falsa me pega muito. 20 anos de carreira. 20 anos de contribuição ao INSS. Essa me destrói. Essa me arrebenta. 20 anos de contribuição. Não, mano. Pô, o pescoço dele é surreal, moleque. Ainda não mostrou a que veio, tá? Ainda não mostrou... Porra. É... A que veio. É da base. Mas... Porra. Falta uma boa atuação, mano. Falta uma boa atuação. Fica, vai. Deixa eu olhar. Pra... Pra... Pra diretoria insistir tanto nele... É porque alguma coisa de boa ele tem que ter. Caralho, isso aqui são espinhas? Coitado, mano. No dia do bagulho, duas espinhas gigantes na... Na... Na guela. É foda, né? Pedro Castro. Ele cumpre muito bem, mano. A função... De... Ruivo no futebol, né? Poucos. Poucos. É como se fosse um Pokémon raro, tá ligado? É um bagulho que não acontece. Então, ruivo com sardinhas? Esquece. Aí é mais raro ainda. É mais raro ainda. Cara, quando foi a última vez que você viu um jogador novo? Sim, né? Conheceu o novo. Com sardinhas na cara. Tá ligado? Eu acho que ele vai entrar na cota ruivo. É isso. Cota ruivo jogador de futebol. Fica. E ele tem a... Porra, ele tem uma... Uma grande característica... Uma das coisas pelo que o Pedro Castro é conhecido... É a frase. Ele chutava muito bem no início do ano. Entendeu? No início do ano, ele chutava bem de fora da área. Hoje em dia, não sei o que acontece. Tá ligado? Não sei o que acontece. Não sei o que acontece. É impressionante. Impressionante. Chegou chutando bem de fora da área, não chuta mais. Cota! Vambora! Ele desaprendeu a chutar bem de fora da área. É raro. Bom reserva. Bom reserva. Tem como melhorar. Fica, fica, fica. Luiz Oiyama esquece. Joga muito futebol. Muito futebol. Meu Deus do céu. Porra! Muito bom jogador, mano. Queria muito que ficasse. Tenho medo de propostas, tá? Tenho medo de propostas. Papo reto. Caralho. Mas, pô, muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Oiyama. O passe que ele dá contra o Vasco, obviamente que é a defesa do Vasco, escancarada, né? Mas ele dá um passe de uma quebrada, tá ligado? De pé e do pé. Esquece. Me arrebento. Barreto. Bom volante. Bom volante. Mas o Barreto começou não mordendo muito e passou a morder. Como se fosse um cachorro que foi maltratado. E eu não confio em ninguém. Barreto, vai embora. Fora que esse corte de cabelo... Pô, esse cavanhaque tá horroroso com o Barretão. Isso aqui que você fez com a tua cara, pô, não se faz não, mano. Essa moda já passou, meu chapa. Tá diferente, tá ligado? Caique é diferente. Tá estiloso. Aqui não tá dando, não. Pô, doidão. Cezinha. Pô, mano. Cezinha entrou no Botafogo, sei lá, umas 10 vezes. Em nenhuma... Nenhuma... Nenhuma. Rosca. Zero, 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 zero. Zero. Jogou bem. Ah, mas na base do Inter ele era craque. Pô, doidão. Que fique na base do Inter, doidão. Volta pra base do Colorado. Faz teu nome, meu chapa. Pô, faz teu nome. Fora o fato de ser o único jogador que tirou foto com isso aqui. Com o cordão, amostra. Privilégio. Não me pegou. Não me pega o cordão, alzinha, amostra, irmão. Cezinha. Mete o teu pezinho, irmão. Matheus Frizo. Pô, ele começou bem, mano. Mas eu acho que... Eu não sei porque se ele começou bem. Por quê? Ele tava rodeado de horrorosos. E aí ele era um pouco bom. Ou se ele começou bem, esqueceu de como jogar bola. Mas, pô, ele parece meio... Tá ligado? Tá ligado? Porra! Falta vigor, porra. Falta... Tá ligado? Não tem cara que transa bem, por exemplo. Não tem cara. Não tem cara. Acho que numa série A, ele precisa de jogadores que transem bem com as esposas. Ele parece meio... É... Sei lá. Não sei. Se a esposa pede tapa na cara, ele fala... É... Não sei... Sei lá. Entendeu? Entendeu com a parada? Falta tesão. Falta... Virilidade, mano. Falta borogodó. Falta borogodó. Muito frígido, eu acho. Não vou. Frizo, tamo junto, mas... Pra série A, não tem como, não. Felipe Ferreira, esquece. Desculpa aí, irmão. Tu me segue também. Mas, irmão, não vai ter como, não. Hoje, pra mim, é não. Lembrando que contra o ABC... Contra o ABC... Dois torcedores na saída dos jogadores pro ônibus que o Canu fala... Você acha que do dia pra noite eu vou virar o Real Madrid? Tá ligado? Dois torcedores falaram. O Felipe Ferreira... Os dois torcedores falaram. O Felipe Ferreira chegou aqui, deu tchauzinho pra gente sorrindo. Mandou tomar no cu, sei lá, alguma porra dessa. Irmão. E aí a assessoria dele falou... Não, não era ele. Não, não era ele. Sabe o Gonzaguinha? Sabe o Gonzaguinha? Já diria o Gonzaguinha, né? Eu acredito é na rapaziada. É isso. Eu acredito nos meus. E os meus são... Torcedores do Botafogo... Que foram protestar depois de uma eliminação vexatória. Porra, é isso. Não vou acreditar no Felipe Ferreira, desculpa. Não vou acreditar, pô. Não vou acreditar. Eu acredito é na rapaziada. Porra, pô. Mete teu pé, irmão. Ricardinho, porra. Sei que no... Caralho, irmão. No vestiário você dá o gás. No vestiário você... Pô, irmão. Fala pra todo mundo ali. Você é o cara. Você incendeia todo mundo com o seu discurso. Então vai fazer a porra de um TED Talk, Ricardinho. Desculpa. Tá ligado? Então vai fazer uma palestra. Vai pra... Vai fazer palestra pré-ENEM. Pra as pessoas irem inspiradas a fazer a prova. Porque jogar no Botafogo você não vai conseguir. Jogar no Botafogo não vai conseguir. Eu sei que você é ídolo do Ceará. O pessoal te ama como... Ama a própria mãe. Sei que você lá é... Fodão. Mas aqui não vai virar. Aqui tu tem que virar coach. Aqui tu... Porra. Sei lá, irmão. E o fato de que um olho dele é menor do que o outro, ó. Tá vendo? Um olhinho menor que o outro. Ou um olhinho menor que o outro. Tem como, né? Aí é complicado. Aqui, ó. Padrinhos mágicos. Tá ligado esse cara? Aqui, ó. Padrinhos mágicos. Esse cara é... É o Ricardinho. Ricardinho. Marco Antônio. Marco Antônio. Pô, mano. O Marco Antônio. O Marco Antônio. Só vai ficar. Se o Botafogo pagar 12 milhões. Que foi o dinheiro que o Bahia pediu. Tá? 12 milha não vai ter como. Eu queria que ficasse, tá? Isso tem que ser falado. O Botafogo foi pegar um cara da base do Bahia. O Botafogo inventou o Marco Antônio. Inventou não. O moleque tava, porra, na base do Bahia. Mas ninguém conhecia ele. Mas não. Vou pegar esse cara aqui. O cara foi titular e foi importante. O cara foi titular e foi importante o Botafogo. Tem que elogiar o departamento de futebol. Isso, isso, porra, vou ser sincero. Tem que elogiar. Vagabundo, porra, é muito raro. É muito raro, mano. Tu pegar um cara desse aleatório, da base de um time aleatório. E o cara dá certo se é titular do seu time. Surreal. Porra, não sei se foi o Chamuxo que pediu, eu não sei. Mas ele era, porra, encostado no Bahia, base. Marco Antônio. Mas 12 milhões não vai num... Desculpa, Marcão. Mas, porra, Tonhão. Não tem como. Mas, porra, muito resenha. Muito resenha. Pô, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o bagulho. Peraí, peraí, peraí. Olha o batedeiro aí, ó. A batedeira. Arrasou pra cima. Não, é Marco Júnior. Como é? Vê, vê aí o meu Instagram. Eu não sei lá. Vê aí meu Instagram que eu não sei. Marco Júnior. Acho que é rosa. Marco Júnior. Acho que é rosa. Marco Júnior rosa. Manterline 7. Joga muito. Joga muito isso aí, né? Diferenciado. Caraca, me dá uma guardada maravilhosa. Diferenciado. Bota direita, esquerda. Sou novo. Entendeu? Botafogo. Botafogo. Tô aí, Botafogo. 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 Vamos botar essa multa lá em cima, Botafogo. Vamos botar essa multa lá em cima, Botafogo. Caralho. Muito pica. De novo, de novo, de novo. Tá maluco. Botafogo. Vamos botar essa multa lá em cima, Botafogo. 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 Vamos botar essa multa lá em cima, Botafogo. Caralho. Eu tô fazendo meu marketing aqui. Sou jogador marqueteiro agora. Sou jogador marqueteiro agora. Sou jogador marqueteiro. Tá maluco. Sou jogador marqueteiro agora Olha lá, olha lá Tá fazendo meu marketing aqui Sou jogador marqueteiro agora É, sou, isso, agora Aí, ó, Rafael, aí, ó Rafael Moura quase não tem gol Quase não tem gol Pô, muito resenha, mano Tá maluco? Marco Antônio Tem como, gente Luiz Henrique Pô, Luiz Henrique Se você passa em general severiano Uniformizado, o vagabundo não te reconhece, irmão Desculpa Tu tem um problema que a tua cara é muito comum, mano Não consigo gravar tua cara direito É triste isso, cara Não consigo gravar tua cara direito, cara É que nem o... Hoje em dia eu já conheço mais, mas Pô, o Luciano Atacante, Fluminense, porra, São Paulo A cara dele é muito comum, mano Ele tem a cara muito comum Se não fosse o risquinho da sobrancelha Até agora eu não saberia direito Pô, é muito igual Desculpa, irmão Meio cara de nada, tá ligado? Pô, cara de nada Vai meter o pé, Luiz Tamo junto, cara Luiz Henrique Porra Fica, Navarro Fica, Navarro Dito isso ele vai ganhar dinheiro nos Estados Unidos Vai ganhar dinheiro nos Estados Unidos Mas porra, entendeu? Caralho, Navarro Tinha que ficar, Doidão Tu tinha que ficar, mano Tem muita vaga pra tu aqui Meu Deus do céu É um estacionamento, irmão Tem todas as vagas, todas Vai ter pra você, todas Cara, tem muita vaga, não é pouca não, cara É da base É Botafogo desde... Vamos lá Prós, pra ele ficar Beleza? Pró e contra Pró Maluca da base Já conhece o clube há mó tempão Adaptação tranquila É Botafoguense desde criança Comprovado, comprovado Desde criança é Botafoguense Tem que fazer Tá ambientado com os jogadores Do próprio elenco Esquece, esquece Joga muito Já conhece onde... O pessoal já sabe como é que ele gosta de receber a bola Ele já entende como é que é o futebol brasileiro Não tem o que fazer Vai transar Adoidado Já tá transando que nem um monstro Puta que pariu, cara Não é feio Não é bonito também não Mas não é feio Jogador de futebol Puta, primeira divisão ganhando mais de 200 mil Vai transar com todo mundo que quiser Tem jeito Pelo menos uns 10 gols Na série A tu faz Tem jeito Pelo menos 10zinho 10 vai fazer 10 faz 10 faz Vai receber bola pra caralho Vai receber bola pra caralho Pra caralho De asa Esquece Vai receber muita bola E vai cravar Vai cravar Quer... Quer... Quer meter o pé? No futuro talvez você... Seja vendido pro time da Europa, pô Esquece Agora pra ele sair O dólar tá alto E é isso que ele vai escolher Canalha Vai ganhar em dólar Filha da puta Filha da puta Canalha Covarde Não tem como Doidão Não tem como Vai ganhar muito dinheiro lá fora Não vai ficar nem fodido Meu Deus do céu Ele vai embora Ele vai embora Questão dele entrar com... Se ele pesquisar Se ele inventar de pegar aqui o celularzinho dele Em vez de ver mulher no Instagram Pesquisar no Google Clica Google Toma Quanto está valendo um dólar? Ele vai no mesmo instante Na primeira... Na primeira coisa que aparecer na internet Ele vai embora Ele mete o pé Porra É a pica Varley Porra Esquece Batedeira Ah, ele parou de fazer a batedeira Já parou Já parou de fazer a batedeira Olha ele Olha ele Olha ele Vou encontrar o Varley Tchau, tchau, tchau. Disparou a banteneira Disparou a banteneira Disparou a banteneira Porra, Jamal, Jamal O bota vai subir, tá? Arrasta pra cima Prestem atenção No que o Varley vai falar no fundo, hein? Ouviram? Ouviram? Eles não ouviram isso, rapaziada? Eles não ouviram isso? Cara, ele com certeza falou isso Enquanto acariciava a barriga Enfim, o Varley ficou Mateus Nascimento Pô, irmão Nossa maior esperança De bom jogador no mundo, né? Porra, esse moleque vai ser um fenômeno Amigos Mais de Dois amigos meus De times diferentes Que jogam Que são jogadores na Série A Jogou Jogaram com ele E falaram Porra, esse moleque vai ser o diabo Mas tá muito novo, né? Tá muito novo Vai falar Porra, o moleque é diferente Vai ser o diabo Vai ser os caralho De asa Vai ser Vai ser os caralho O moleque vai ser um monstro Mas ele tá muito novo Vai ficar, né? E não pode queimar Ele tá com 17 anos, mano Fez 17 anos esse ano Então, pô Tá muito novo O pessoal fica muito impaciente Eu acho que nem é bom Colocar ele ano que vem Pra jogar, sabia? Nem é bom Pô, cara de inscrito Do Casimiro, né, mano? Merdão Já falei com ele Pô, moleque Vai tratar essa acne, mano Corte essa porra desse cabelo Esse cabelo não dá, não, mano Esse cabelo não tem como Tá ligado? E ele deve tá com o maior orgulhão Deve tá com o maior orgulho Fudido desse Dessa Dessa porrete aqui, tá ligado? Deve tá Caralho Tô muito pícadão com barba Você que tá ridículo, tá ligado? Moleque, né? 17 anos tem opiniões merdas E a opinião merda dele é essa Pô, aqui Esse cabelo Pô, o cabelo Por favor, esse cabelo tem que cortar É essa frase Esse cabelo aí tem que cortar Não tem jeito Tem jeito Mateus Nascimento Vai ser craque Vai ser multimilionário Não dá pra ser bonito também, né? Tem que escolher algumas coisas Tem que escolher Enio Pô, ele eu gosto pra caralho O Enio eu gosto pra caralho Foi mal Ano passado Sim Furou a quarentena Sim Furou a quarentena Enquanto era jogador profissional Pra jogar na pelada Sim Ele era Do time da pelada Do Bob Marley FC Também Tudo isso que eu falei é verdade Tem um nome Muito propício Pra colocar um G Antes Se ele fosse craque E chamar de gênio Também Ficou maneiro com o cabelo Ficou maneiro com o cabelo Mas porra Eu achei que essa série B Seria dele, mano Tá ligado? Eu achei que O que foi o Varley O que foi o Marco Antônio Seria o Enio esse ano Mas se desvirtuou um pouco Se desvirtuou Se desvirtuou Mas é isso Fazer o que? Vai ficar, vai ficar Mas voto de confiança Voto de confiança Voto de confiança Ronald Ronald Cara, o Ronald O Ronald Ele se machuca muito, né, cara? E ele é feiaço também Eu tenho medo De ele ser um pouco bom Aquele famoso bom Pra série B Tenho muito medo dessa porra Ah, o cara é bom Mas bom pra série B E é Tá ligado? Ele tem jeito De jogador de série B Tem nome de jogador de série B Eu não vejo o Ronald Na série A Difícil Difícil Ele pode entrar no segundo tempo Ali pra incendiar um pouco o jogo Mas de resto Não tá rolando Não tá rolando Mas fica, vai Isso aqui esquece, né? Esquece Eu tenho medo Posso falar o medo que eu tenho? O receio que eu tenho? Eu tenho medo De amar menos o Shai Do que eu amo hoje Cara, eu amo muito o Shai Eu amo Muito O Shai Muito Eu Como diz um amigo meu Eu amo a pessoa Eu amo o ser humano Eu amo a personalidade Eu amo a ideia Tudo isso A ideia Shai me ganha A trajetória Shai me ganha O sorriso Shai Eu amo a barba Eu amo Eu amo tudo do Shai Cara, eu amo tudo Tudo Eu amo o pai Shai Eu amo tudo Tudo que envolve o Shai Eu fico perdidamente apaixonado Tá ligado? É foda Eu amo o nome O nome Shai eu amo Eu amo tudo Porra Nada Nada que ele fez até hoje Na vida dele Me fez amar menos ele Nada Nada Nas milhões de entrevistas Que ele deu esse ano Pra todo mundo Eu tava lá em Sei lá 60% Perguntando mesmo As coisas diferentes pra ele Amo tudo Tudo O filho dele é fofo Pra caralho O filho dele é muito fofo Que isso Doidão Esquece A paródia Tudo Porra Tem como Tem como Fica muita coisa Rafael Moura Todo respeito Aí né mano Achei que ia fazer Pelo menos 5 gols 8 talvez Fez 2 Se não me engano 1 Porra Aí é foda Rafael Moura Foi-se Famoso Foi-se o tempo Quem viu Viu Eu acho que sai E sai Direto Sai Direto Pra aposentadoria Rafael Moura Que tem como Principal característica Nesse ano Ser sobrinho Neto De Heleno de Freitas Que é loucura né Se parar A pensar Que o Heleno de Freitas É tio avô Do Rafael Moura É maluquice né Completamente Inacreditável Pro documentário Pro documentário Cara Se ele fosse bom Pra caralho Seria um prato Farto Pro documentário Seria um negócio De doido Seria um bagulho Descomunal Cara O sobrinho Neto De um dos maiores Ídolos Da história Do time Tá jogando Mas pena Que não Acabou que não rolou né Não rolou Não rolou Não rolou Talvez aí Se o Rafael Moura Tiver um filho Ou tiver algum primo Aí pra jogar Talvez Dê Mas ele não rolou Não Rafael Moura Isso aqui fica hein Bom jogador Tem um amigo meu Que é Perdidamente Apaixonado De Diego Gonçalves Entre Diego Gonçalves E Neymar Ele escolhe Diego Gonçalves Ele chama Inclusive de Degon Degon Bom jogador Rápido Rápido Cara de ponta Porra Bom jogador Quer ver Eu parecer inteligente Trabalha muito bem Com espaços curtos Isso vem muito Da base do futsal Bom Bom jogador Bom jogador Às vezes Se acha um pouco Crack Correto Às vezes Ele também acha Que é Neymar Às vezes tem isso Mas bom jogador Dá pra utilizar Dá pra utilizar Diego Gonçalves E obviamente Enderson Moreira Enderson Moreira Também fica né E aí finalizamos Nossa lista ficou Gatito Diego Gloreiro Hugo Daniel Borges Carlinhos Rafael Carlica Anu Caique Pedro Castro Oiama Barreto Marcantoni Navarro Varley Matheus Nascimento Enio Ronald Charles Gonçalves Enderson Ficando Obviamente Que a maioria Reserva né Querendo ou não Vai ter que reforçar Muito E saindo Douglas Borges Jonathan Jonathan Silva Gilvan Lucas Mezenga Romildo Cezinha Frizo Felipe Ferreira Ricardinho Luiz Henrique Rafael Moreira A verdade é essa A verdade é Exclusivamente Essa Você que vai assistir Isso no Youtube Deixa o like Ativa o sino E é tudo nosso E é tudo nosso